Em Portugal TV, estamos aqui na CT Dark House, a melhor academia com as melhores facilidades e hoje estamos aqui com o atleta pro Vitor Chaves, onde realmente iremos repassar 3 exercícios chaves onde você irá evoluir a sua dorsal de uma vez por todas. Você quer elevar o seu nível? Por favor, fique aqui até o fim, mas preste atenção. Qualquer outro grupo muscular que você queira aprender, deixe aqui nos comentários que nós iremos repassar com atletas prós que realmente vivem e vivenciem todo o esporte para passar o melhor conteúdo para vocês. Se vocês querem ficar conosco, subscrevam no canal, mas atenção, estou a pedir um favor, compartilhem esses vídeos que realmente irá ajudar a somar no crescimento e ajudar pessoas a não cometer erros na academia. Venham conosco, aprendem com os melhores Vitor Chaves aqui. Vamos lá, galera. Três dicas fundamentais para você desenvolver o seu dorsal, construir aquele famoso shape V que todo mundo busca. Então, vem com a gente, acompanha aí o vídeo e vamos lá. Exercício número 1, barra fixa. Você irá evoluir a sua dorsal, trabalha num completo, ao ponto de chegar até o latíssimo dorso. Você quer ficar com aquelas asas realmente com o dorsal sinistro? Por favor, antes de tudo, eu prefiro que você deixe aqui os exercícios aonde não pode faltar no seu treino de dorsal. Por favor, deixem nos comentários. Aprendam a fazer barra fixa com o Vitor Chaves. Let's go! Bom, uma coisa que eu sempre uso e a gente já estava pensando, antes de eu entrar no bodybuild e tudo mais, eu fazia judô aos meus 13 anos de idade. E o exercício que eu mais fazia era barra fixa, para ter pegada no kimono, para ter aquela pegada no segurar, de lutar e segurar. Porém, com 15 anos de idade eu já tinha uma dorsal um pouco desenvolvida, inconscientemente, não com a intenção. E o único exercício que eu fazia, o que eu mais fazia era barra fixa. Então, nada melhor do que barra fixa para você desenvolver, de fato, suas dorsais, deixar elas em formato de V. Eu, particularmente, gosto de trabalhar ela com a pegada mais aberta possível. E isso expande em todas as escápulas. Ter todo o controle escapular, de contração do grande dorso, movimento das escápulas, tentar não roubar tanto com o bíceps, o que é importante. A galera, às vezes, faz a barra fixa, não é, Rudy? Com um, usando muito o bíceps, e isso não é legal. Não é legal, é. Não pode ativar muito o seu bíceps. Realmente, você tem que deixar a ativação da dorsal, onde você vai fechar a escápula. A mesma pegada, se você conseguir fazer um gancho, irá ajudar muito, onde você não vai desenvolver muito o antebraço e o seu bíceps. Vamos lá? Vamos. O bíceps é o seguinte. O rapaz em casa, não sabe, não faz barra fixa, nunca fez. O que ele tem que fazer para começar a fazer barra fixa? Bom, tem vários métodos de ajuda, porque você não vai começar a fazer 10 repetições, 15 repetições, como o Vitor Chaves consegue fazer com essa facilidade. Já são vários anos a fazer barra fixa. Então, algo importante, se você tiver um parceiro de treino, que segura o pé, mas que não faça aquela ajuda muito agressiva, só ter um apoio ali, onde você consegue realmente ter alavanca. ou ter o graviton, onde a pessoa pode jogar ali o peso, tranquilo, comecem com ali 5 a 7 repetições conseguirem, e quando ganharem essa força, vai para 10, quando você sentir a liberdade de sentir apoios ou suporte, aí sim, você retira todos os apoios, todas as alavancas, e tenta fazer 5 a 7 de começo, só com o peso do corpo, e vai evoluindo. É isso aí, é nada. Bom, e ter principalmente a consciência, como o Rudi falou, você não tem a consciência de conseguir fazer várias barras fixas, não precisa fazer várias, precisa fazer uma consciente. Então, você saber de fato ativar todo o dorsal, puxar, até as escápulas, ou, por exemplo, se na sua academia não tem o graviton, que ajuda bastante, pode dar um elástico no pé, se não tiver um amigo, né? E aí você vai fazendo, com o tempo vai praticando, particularmente na minha rotina hoje em dia, eu faço barra fixa no graviton, no final do treino. Antigamente eu fazia no começo do treino, com carga, inclusive com caneleiras, não, o tempo que eu fui evoluindo, eu colocava caneleiras para ficar mais pesado. E hoje eu faço no final, com graviton, para poder me ajudar a ter uma consciência melhor. Exercício número 2, aqui uma armada, sentada na polia, onde realmente você vai trazer para o meio das suas costas, onde vai pegar ainda ali o intermédio do latíssimo dorso, miolo, realmente é um exercício muito completo, onde você consegue ainda uma largura boa, ainda consegue trabalhar toda a parte central da sua dorsal. um detalhe importante, voltando àquela questão da consciência corporal. Treino de dorsal, galera, uma dica extra aí para a galera, é consciência, é você sentir o músculo. Uma coisa que você pode fazer, é treinar de fato com os olhos fechados, para você sentir o dorsal. Você não vai conseguir ver, você não tem olho na nuca. Então, assim, a gente quando está treinando o peito, o ombro, a gente consegue se ver, mas dorsal a gente não vê, então de fato, sentir o músculo, sentir todo o movimento, então esquece ego, a carga, você vai progredir com o tempo, faz como é que você consiga sentir de fato todo o seu dorsal, para poder executar o exercício da melhor forma possível. E galera, preste atenção, todos esses exercícios que estamos vindo buscar aqui, realmente para entrega, é realmente porque nós sabemos que vocês, tem certas academias um pouco mais limitadas que outras, mas nós queremos ajudar, que vocês tenham esses movimentos no seu treino. Então, realmente estamos à procura de movimentos, onde vai facilitar a sua evolução, e fazer esses movimentos da forma correta. Vamos embora. Então, realmente dá para estudar a anatomia das costas, das dorsais do Vitor Chaves. Vamos mostrar dois movimentos, onde o primeiro, o Vitor Chaves, irá fazer um alongamento no movimento, o outro, a gente vai tentar manter mais tensão na dorsal, onde a gente não vai alugar tanto. Preste atenção. Agora, Vitor, primeiro com o alongamento. Dá para estudar mesmo. Todo esse alongamento, a gente já começa a trabalhar, todo o latíssimo dorso, aqui, onde ele faz, todo esse alongamento, reparem bem onde alonga. Já é uma remada estilo Arnold. e ao contrário, onde ele vem trabalhar, fechando a escápula, e vem trabalhar toda a parte, média, baixa, da dorsal. Reparem bem. Movimento muito completo. Também está fácil, não é, o Vitor Chaves? já falei para você, quando eu nascer de novo, que é ser bonito que nem o Vitor Chaves. Agora, vamos realmente fazer o segundo movimento, onde o Vitor Chaves, vai manter mais atenção, e vamos trabalhar, mais a parte média, das costas, das dorsais dele, onde ele vai fechar mais a escápula, e trabalhar bem aqui no miolo. Reparem bem. Isso é mais distante. Isso. E aí, só remar. Sem nenhum tipo de alongamento, só deixar realmente, os braços trabalharem. Pica contração no topo, e já era. É isso aqui. Então, você consegue manter uma tensão, a todo tempo. Olha aqui. Trabalha toda essa parte. média da dorsal. Pode descansar, então. Bom, galera, você que não tem, um tipo de equipamento desses, na sua academia, nós vamos adaptar aqui, na polia, onde você realmente consegue fazer, é só usar, um stepper, é muito importante, você consegue realmente, apoiar os pés, onde você não vai, ter nenhum perigo, de cair, ou de algo acontecer, de grave. Então, sempre, tentem prevenir, acerca disso, e outro stepper, vocês conseguem sentar, e podem fazer na polia, com uma barra, muito simples, e conseguem fazer, o mesmo movimento, ainda é mais fácil, onde você consegue, nivelar, na polia, para trabalhar, a parte média, ou a parte baixa, da dorsal. Façam isso, na sua academia. se curtiram, ou se vocês já fazem, deixem aqui nos comentários, eu vou ler os comentários, vou gostar de ver, e com certeza, e responder, a todos vocês. Vamos embora. Exercício número 3, muito importante, fazer um pulling, vamos usar o pulling na polia, é um movimento, que eu vejo, que muita gente tem dificuldade, executar o movimento. Tem uma técnica, que eu utilizo, onde eu empurro, para fora. Isso já faz, com que você ative, todo o seu dorsal. E aí, você vai trabalhar, todo o dorsal, por completo, chegar no latíssimo, dorso. Muito importante, fazer com uma ativação, e um controle. Não fazer loucuras, onde você fica, movimentando o corpo, ou fazendo, o efeito elástico, a força elástica. Muito importante, ter o controle do movimento, contrair, e controlar, a excêntrica. Venham com o Vitor Chaves. Pode ver, que até a curva da pegada, já ajuda, isso que você falou. Então, tipo, aqui você já está fazendo, uma pegada não, não, pronada, e nem supinal, você está quase, como assim, não neutra. Então, mais adoro? Isso. Aprovejam bem. Esse controle, é muito importante, quando você sobe, se controla, não perde a tensão, e você esmaga, até lá embaixo. É muito importante, você trazer, a barra, o mais baixo possível, para realmente, trabalhar, todo, o seu, dorsal. Nós chamamos, do grande dorsal também. Toda essa parte aqui, é o grande dorsal. Então, é muito importante, saber trabalhar, e ao por completo. Vejam bem, a execução perfeita, do Vitor Chaves. Boa, Vitão. Galera, é muito importante saber, contrair ao máximo, e não deixar, a barra, ganhar, realmente, aquele impulso, tanto na descida, tanto na concêntrica, como na excêntrica. Por que, que eu falo isso? Você quer, realmente, contrair, o Vitor já falou isso, ter uma consciência, ter uma ativação, mente e músculo, onde você tem, essa conexão, e você consegue, sentir a sua dorsal. No momento, que você começa, a soltar, a sua dorsal, você perde, a conexão, entre o músculo, e a mente, realmente, deixa de contrair, a dorsal. O que você acha, Boa? Não, com certeza, e principalmente, é um exercício, que está lhe obrigando, a abrir as escápulas, trabalhar de fato, todo, o grande dorsal. Cara, você termina esse exercício, e sai aqui, ó. Cata, f***. Embaçado mesmo. Hoje ele pode. Por favor, Woodboy, demonstre, uma forma errada, que você mais vê, nas academias. Bom, já pode ir por esse exercício aqui, a galera, está a fazer o movimento, e faz muito isso. Muito isso. O que é que acontece? Estão a usar, várias, mecânicas, do corpo, do corpo, para fazer, realmente, um movimento só, que é ativar, e trabalhar, toda a dorsal. Acabam por envolver, pernas, ombros, até pode-se machucar, da forma que você vem, o ombro, não está preparado para isso, realmente, a sua lombar, não está preparada para isso, e você vai, começa a massacrar o corpo, fazendo movimentos bruscos. Esses movimentos aqui, na academia, vou falar uma coisa para vocês, se previnem desses movimentos, porque realmente, você, mais tarde ou mais cedo, vai acabar, por contratar um fisioterapeuta, para cuidar, das suas lesões, e você não quer isso. Então, a intenção, que tanto estamos a trazer, um atleta pró, é porque, o atleta pró, já galgou, já aprendeu com grandes profissionais, já chegou, num mais alto nível, já cometeu os erros, que deveria cometer, e agora, com todo o aprendizado, quer passar para vocês, e o canal da Integral Médica, irá trazer, todos esses conteúdos, é o canal, que realmente, traz muita informação, iremos trazer esses conteúdos, se, vocês, é a primeira vez que estão aqui, por favor, compartilhem com todos os amigos, vamos trazer os conteúdos, muito informativos, para você não cometer, mais nenhum tipo de erro, na academia. Os erros, deixa connosco, já cometemos os todos, agora, vamos repassar, para você evoluir, do momento que você começa, como principiante, intermediário, e chegar no lado, avançado, para estar no nível, do Vitor Chaves, que é dos melhores atletas do mundo, nível Olímpia, então, por favor, venham com o Vitor Chaves, apoiem também, sigam toda a carreira dele, e deixem aqui nos comentários, desejem boa sorte, para o New York Pro, que é o Viper vencer. E aí, Vitinha, a dorsal, vem agora, se seguir essas dicas. com toda certeza, pode ter certeza, você vai estar andando aí, com os braços abertos, mas não é porque você, está caindo se achando, é porque realmente, pega, mano, eu estou sentindo queimar aqui, o grande doce, velho, o Dica, foda, obrigadão. Dica foda, o cara está, no shape, galera, deixa nos comentários, dê uma força aqui, meu, o shape do Vitor Chaves, está bonito, com um balanço, muito bom, realmente, músculos bem trabalhados, onde ele é bem completo, peito preenchido, a cintura bem amarrada, ombros, realmente, com uma proporção muito boa, braços bons, costas, nem vou falar aqui, é realmente sinistro, um dos pontos mais fortes do Vitor Chaves, e realmente, é um físico completo, isso demonstra, que ele está fazendo da forma correta, dá para ver que ele não tem nenhuma sinetria, tudo ali bem alinhado, mano, trabalhem da forma correta, para você chegar a mais alto nível, eu sei que muita gente quer pressa, quer resultados rápidos, mas nada acontece do dia para a noite, mas se você fizer, todas essas dicas, que realmente estamos a deixar aqui para vocês, você irá evoluir da forma certa, e chegar no topo, no seu melhor nível. Ah, isso com certeza galera, a gente está trazendo dicas, que eu de fato uso, no meu dia a dia, como atleta profissional, todos os outros atletas também do time, usam essas e outras, inclusive como a gente sempre sugeriu, deixe seu comentário, o que você quer ver mais aqui no canal, o que você quer ver de tal atleta, quer ver de tal treinador, de tal preparador, enfim, o que você quer ver aqui, a gente quer de fato, abrir a caixa de Pandora, do que a gente faz para vocês, de uma forma educativa, como a gente fez hoje, e que vocês evoluam cada vez mais, junto com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.